O rei do roque! Aleluia! 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 É o rei do roque! É o rei do roque! Aleluia! E esta é a libertação! Ação! E a emoção! Que é o rei do roque! A verdade! A negação! Que é o rei do roque! Aimentão! Todo fim, todo mundo! A pele espada! O que a cerveja me chama? A verdade é o rei do roque! A CIDADE NO BRASIL 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 Boa!